Doutora Suelen, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Dentre aqueles casos que a gente está citando como crônicos, quais que você diria que são os mais frequentes, mais habituais, aqueles que são os clientes mesmo dos nossos laboratórios de sangue? Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, né? O Hospital do Cássaro de Londrina, que eu acho que deve ser um dos hospitais que mais consome componentes do sangue, né? Componentes, hemoderivados aqui na cidade. Então, um paciente de leucemia aguda, por exemplo, às vezes ele precisa transfundir todos os dias, né? Às vezes, duas vezes por dia, plaqueta de manhã e de noite, por exemplo. Então, se a gente teve um represamento ano passado, e a gente viu isso na prática, assim, não está chegando leucemia aguda nova, não está chegando linfoma agressivo novo. Nesse ano, a gente teve um aumento do número de casos, assim. Então, chegar a cinco leucemias de uma vez. E esses pacientes consomem muito sangue, né? E a gente teve uma crise de desabastecimento temporária recente, em que a gente realmente precisou falar, nossa, eu não tenho plaqueta suficiente. Qual paciente aqui que vai receber, né? Então, esses eu acho que são os pacientes mais críticos. Existem os pacientes com as doenças benignas, crônicas também. Então, pacientes que têm algumas anemias genéticas crônicas, que precisam também ficar recebendo sangue regularmente. Existem pacientes em que a medula óssea acaba falindo, né? E não necessariamente por um câncer, mas por outros motivos, que também precisam ficar recebendo transfusões sanguíneas regulares. Então, basicamente, esses grupos. E de hemoderivados, assim, os pacientes que têm algumas doenças de coagulação também, né? Que a gente também usa o sangue para poder produzir os fatores de coagulação. Então, também temos essa restrição. Que a gente usa o sangue para poder produzir o sangue para poder produzir os fatores de coagulação. Que a gente usa o sangue para poder produzir o sangue para poder produzir os fatores de coagulação.